E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar e quem acompanha o canal já há algum tempo sabe que mensalmente eu publico um vídeo de errata, em que eu corrijo pequenos erros que eu cometi em vídeos que foram gravados nos 30 dias anteriores. Eu não consegui gravar errata no começo de julho, então esse vídeo de errata é referente tanto a junho, tanto a julho. Eu não cometi tantos erros assim como eu cometi no mês de maio. Isso se dá principalmente por causa da escassez de fatos urgentes. A maioria dos erros são em transmissões ao vivo, em momentos acalorados, em que algumas informações acabam sendo desencontradas. E, no geral, são erros que são cometidos por fontes e por referências, não são erros que eu próprio cometi. Então esse mês está um pouco mais calmo, justamente por eu ter tido tempo de estudar todos os assuntos que eu retratei de forma mais incisiva. De qualquer forma, esses erros são quase inevitáveis. Eu gravo entre 30 e 40 vídeos por mês. Agora, na época das eleições, esse número deve subir para 50, 60 ou até 70 vídeos por mês. Vai ter mais de um vídeo por dia, porque a cobertura internacional, a cobertura de outros fatos não relacionados à disputa eleitoral continua. E a eleição exige aí uma grande quantidade de análise, já que a política é um dos temas centrais do canal. A maioria são erros bem pequenos. É importante que, se você compartilhou algum dos vídeos que eu vou citar aqui, você compartilhe também a errata para as pessoas que assistiram ficarem sabendo do engano que foi cometido. Vamos lá, então. O vídeo, o dia em que Lula não foi solto. Aquele vídeo que eu fiz um pouco depois daquela quase soltura do Lula, em decorrência daquela polêmica envolvendo o Favreto, desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Naquele vídeo, eu cometi dois erros. Primeiro de tudo, eu disse que o juiz Sérgio Moro estava em Lisboa no momento em que tudo aconteceu. Esse erro foi divulgado por vários jornais e depois foi desmentido também por vários jornais. E eu acabei cometendo ele quando ele já tinha sido desmentido. Fica a correção. O Sérgio Moro não estava em Lisboa, não estava em Portugal, estava no Brasil. Muita gente me xingou por causa desse erro, algo que eu não entendi muito bem, basicamente, porque não é um demérito, não é um problema o juiz Sérgio Moro viajar nas suas férias. As pessoas entenderam que eu estava ofendendo ele e estava contrário a ele. Isso não é uma realidade. Bom, Sérgio Moro estava no Brasil. Ele não viajou para Portugal. No mesmo vídeo, eu cometi um erro que eu considero um pouco mais grave e que pouca gente percebeu. Eu comentei que existe uma questão de hierarquia entre os juízes da segunda e da primeira instância. Isso não é verdade. Essa questão de hierarquia que eu comentei, ela era uma das bases do meu vídeo. O que eu disse lá não deixa de ser a minha opinião, não deixa de ser os fatos que são retratados por boa parte dos analistas jurídicos. Basicamente, eu utilizei a palavra errada. Em vez de hierarquia, eu deveria utilizar competência. A competência de um juiz de primeira instância difere da competência de um juiz de segunda, por exemplo. Mas não existe hierarquia entre juízes. Isso não existe. Isso é bem claro, inclusive, no nosso sistema judiciário. E parece que quando eu fiz errata no fim do mês de maio, eu não estava muito bem. Porque a maior parte da errata de hoje é uma errata da errata. Eu cometi alguns erros naquele vídeo. Eu comentei no vídeo de errata de maio que o pai e a mãe do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, eram os dois brasileiros natos. E por isso ele poderia ser candidato mesmo tendo nascido no exterior. A mãe do Rodrigo Maia não é brasileira. Ela é nascida no Chile. O fato do César Maia, ex-prefeito do Rio e pai do Rodrigo Maia, ser brasileiro nato, já possibilita por si só a candidatura do Rodrigo Maia para o cargo de presidente da República. Então, fica a correção. A mãe do Rodrigo Maia é chilena, não é brasileira nata. Bom, eu comentei também que o Ciro era filiado ao PDT. Mas eu cometi esse erro porque ele teve apoio do PDT quando foi candidato à presidência da República em 2002. Teve apoio direto do ex-governador do Rio e ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Ciro nunca tinha sido filiado ao PDT. Ele tinha tido uma relação próxima e recebido o apoio do Brizola. A primeira filiação do Ciro no PDT foi a filiação mais recente. Uma correção bem importante. E eu comentei também que uma cláusula pétrea da Constituição é uma cláusula que não pode ser alterada em hipótese alguma. Existem algumas divergências com relação a isso, mas estudando o que me pareceu mais claro é que a previsão é ela não pode ser derrubada, ela não pode ser abolida. Alguns podem entender que derrubar e abolir ela vira um sinônimo de alterar, porque alterando já vira uma outra cláusula. Mas não é simples assim da forma como eu retratei. Ela pode, em brecha, ser alterada. Ela não pode ser abolida. Essa é a grande questão. Então, existem aí discussões muito importantes. Eu tratei de forma mais simplista do que eu deveria. No vídeo que eu publiquei essa semana, o que está acontecendo na Nicarágua, eu cometi um erro que pessoas mais ligadas à área de antropologia devem ter percebido. Eu comentei sobre as tribos indígenas. Tribos não é a palavra mais adequada no caso. É uma palavra que generaliza muito a situação. O mais correto seria dizer etnia indígena. Então, tribo poderia se referir a outros casos. Então, é importante fazer essa correção também. E no vídeo, o encontro de Trump e Putin. Então, eu comentei aquele encontro polêmico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eu disse que o presidente do Canadá, Justin Trudeau, era muito criticado por Donald Trump. O Canadá não tem presidente, né? O Canadá é uma monarquia. O Canadá tem, sim, um primeiro-ministro chamado Justin Trudeau. Então, o primeiro-ministro do Canadá, não o presidente. É isso, gente. Quatro vídeos. O dia em que Lula não foi solto. A errata do mês de maio. O que está acontecendo na Nicarágua. E o encontro de Trump e Putin. Dois meses, nesse meio tempo, devem ter... Eu devo ter feito cerca de 50 vídeos. Acredito que não sejam erros tão graves. Obviamente, se alguém encontrar algum detalhe errado, Infelizmente, vira impossível, sem nenhuma equipe, garimpar todos esses erros no momento de pré-produção do vídeo. Acaba sendo necessário a publicação dele para que eu localize isso de forma mais precisa. O importante aqui é corrigir o que muita gente não faz. É isso, gente. Se você gosta muito do trabalho que eu faço aqui no canal, você pode apoiar a TV Coyote clicando no quadro laranjinha aqui do lado. A partir de R$ 1,00 por mês. Um abraço e até a próxima.